Olá pessoal, estamos de volta com a 36ª aula do curso de farmacologia. O assunto de hoje é antineoplásicos. Eu sou o professor Sérgio e começa agora mais uma videoaula do curso de farmacologia. Bem, essa aula será dividida em quatro partes. Na primeira parte falaremos sobre a definição de câncer, ciclo celular, a classificação dos antineoplásicos e os seus locais de ação. Na segunda parte falaremos sobre os agentes alquilantes, os compostos de platina, bem como os antimetabólitos. Na terceira parte, produtos naturais e os antibióticos antineoplásicos. E na quarta e última parte falaremos sobre a resistência tumoral e também os efeitos adversos mais comuns na quimioterapia. Inicialmente, nós podemos observar aqui os dados do Instituto Nacional do Câncer sobre a incidência de neoplasias no Brasil. Esse dado é um dado de 2014. Em 2014, cerca de 570 mil novos casos de câncer surgiram no Brasil e entre homens e mulheres, o topo, o primeiro, o mais incidente é o câncer de pele. Depois, nós temos nesse ranqueamento, nessa divisão entre homens e mulheres, nós temos diferenças relativo a câncer que são exclusivos, neoplasias que são exclusivas de homens ou de mulheres. O câncer de mama é o segundo mais frequente entre as mulheres, enquanto que o câncer de próstata é o mais frequente entre os homens. Em terceiro lugar, entre as mulheres, vem outro câncer exclusivo de mulheres, que é o câncer de colo de útero. Entre os homens, nós temos o terceiro lugar, é o câncer de pulmão. E aí, nós temos o câncer de colo de reto e o câncer de estômago revezando-se em terceiro, em quarto e em quinto lugar, entre homens e mulheres. Nas mulheres, nós temos o câncer de colo de reto em quarto e o de estômago em quinto. E entre os homens, nós temos uma inversão. O quarto é de estômago e o quinto é colo de reto. Bem, mas para tratar as neoplasias, nós temos uma categoria de fármacos que são chamados, em seu conjunto, de fármacos antineoplásicos. E como é que vão agir esses fármacos antineoplásicos? Eles agem em três mecanismos básicos para que haja sucesso na instalação de um câncer. Ele age nos mecanismos de sobrevivência da célula, como a célula vai se manter crescendo. Eles também agirão nos mecanismos de proliferação celular, na replicação celular. E também vão agir nos mecanismos de migração celular. Ou seja, nos mecanismos de metástases. Então, a maioria dos antineoplásicos agem em um desses três mecanismos. Mecanismos de sobrevivência celular, de proliferação celular, ou de migração celular. Nessa aula, nós falaremos basicamente do tratamento farmacológico, ou seja, da quimioterapia. Entretanto, existem outras formas de se tratar o câncer, como, por exemplo, através de compostos radioativos, a radioterapia, ou através da remoção cirúrgica. Aqui nós falaremos basicamente do tratamento quimioterápico utilizando os fármacos. Bem, quais são as diferenças entre uma célula normal, uma célula dita normal, que tem um crescimento e uma proliferação normal, de uma célula neoplásica? Acho que a gente pode dividir essas características em características morfológicas e características funcionais. Do ponto de vista morfológico, nós podemos ver de cara que as células neoplásicas, elas são células muito maiores do que as células normais, são um pouco menor. As células neoplásicas também apresentam um contorno irregular, enquanto que as células normais, elas são mais ou menos arredondadas. As células neoplásicas também apresentam um núcleo geralmente bem maior do que as células normais. Isso são características morfológicas, ou seja, características que a gente consegue visualizar. Entretanto, existem também diferenças entre células neoplásicas e células normais do ponto de vista funcional. Por exemplo, as células normais, elas ao crescerem, ao tocar o tecido, ao se desenvolver, quando a célula toca uma na outra, esse toque é um mecanismo, produz um mecanismo de inibição do crescimento. O crescimento significa que o tecido se expandiu volumetricamente para ocupar aquele espaço e que aquele crescimento já foi suficiente. Entretanto, as células neoplásicas, elas perdem essa inibição por contato e elas continuam se proliferando mesmo com um monte de células umas em cima das outras. Também, nós temos nas células neoplásicas um aumento do fator de secreção, principalmente fatores de crescimento e fatores que vão aumentar a neovascularização. Nas células normais, esse fator de secreção, ele é produzido também, ele é secretado também, mas ele é secretado de forma ordenada. Outras características funcionais que diferenciam células neoplásicas de células normais é que as células neoplásicas elas mantêm um aumento da expressão de oncogênese. Então, todas as células, elas possuem o que se chamam de proto-oncogênese. Esses proto-oncogênese são genes que mantêm o crescimento e a proliferação celular. E que ao sofrerem uma mutação e se transformarem em oncogênese, esse oncogênese, ele perde o controle dessa proliferação celular, transformando uma célula normal em uma célula neoplásica. Então, a célula neoplásica, ela tem um aumento da expressão desse oncogênese por transformação do proto-oncogênese em oncogênese. Ao mesmo tempo, a célula neoplásica, ela também tem uma diminuição do gene supressor do tumor. Então, existe um equilíbrio entre o proto-oncogênese que regula, que estimula as células a se proliferar e o supressor do tumor, o anti-oncogênese, que reduz, que freia a célula nessa proliferação celular. Na célula normal, a expressão do oncogênese, ela é muito rara, enquanto que a presença do gene supressor do tumor, ela é bem mais efetiva do que na célula neoplásica. Bem, o câncer, na verdade, o câncer não é uma única doença, é um conjunto de doenças com mecanismos e patogênese completamente diferentes. Entretanto, a gente pode pensar num mecanismo que é mais ou menos comum para que o câncer gere a doença, para que o câncer possa gerar a patologia em si. Então, no geral, nós podemos observar que tudo começa com um carcinógeno. Esse carcinógeno pode ser uma substância química, pode ser radiação ultravioleta, pode ser um micro-organismo. E esse carcinógeno, ele vai alterar na célula normal a relação entre proto-oncogênio e oncogênio e gene supressor do tumor. Quando essa relação é alterada, essa célula se transforma numa célula, ela é chamada, melhor dizendo, de uma célula transformada. E essa célula transformada, quando começa a sua proliferação desordenada, ela é chamada de célula neoplásica. Essa célula neoplásica vai se multiplicar, ela vai formar uma massa de células, uma massa celular, e essa massa celular é o tumor, propriamente dito, que vai se neovascularizar, porque essa célula neoplásica, ela produz aquele fator de secreção que induz a neovascularização, e depois, essas células do tumor, elas vão invadir esses vasos, a invasão dos vasos, como nós estamos vendo aqui na imagem, e essas células, elas vão migrar por todos os vasos, até que elas sofram um extravasamento, elas passem para outro tecido, esse tecido é colonizado num processo chamado de metastização. Então, de uma forma bem geral, é mais ou menos isso que acontece durante a progressão tumoral. O carcinógeno transforma uma célula normal, essa célula normal se transforma em uma célula neoplásica, que gera um tumor que neovasculariza e que essa célula migra para outros locais através dos vasos que ela mesma criou. Então, para que entendamos como agem os fármacos antineoplásicos, é imprescindível que nós entendamos o ciclo celular. O ciclo celular é um conjunto de eventos que vai regular a divisão celular, e ela é formada basicamente por duas fases, a intérfase e a fase de divisão celular. A intérfase ainda é subdividida em mais quatro fases, uma fase chamada de G0, a G1, a S e a G2. Nós não vamos entrar em muitos detalhes do que é que acontece em cada uma dessas fases, mas, de uma forma geral, essas quatro fases elas preparam a célula, elas sintetizam tudo o que a célula precisa, ela organiza tudo o que a célula precisa para que a célula possa entrar em divisão celular. E aí, depois que acontece a intérfase, aí de fato a célula entra em mitose, ou seja, a célula entra em divisão celular. Só que a célula, para que ela se divida, ela precisa checar, é o checkpoints, é os pontos de checagem que a célula faz para que ela passe para a fase seguinte. Ela só vai passar para a fase seguinte se tudo que ela planejou fazer, se tudo está saindo como um script, se tudo está saindo como planejado. Por exemplo, se na fase S é importante que haja síntese de DNA, ou seja, que todo material genético seja duplicado, vai existir um checkpoint que vai verificar se essa divisão aconteceu. Se essa divisão não tiver acontecido, a célula não progride para a fase seguinte. Então, em termos gerais, é isso. Então, nós temos aqui os pontos de restrição, que são esses checkpoints. Então, ao passar por cada uma dessas fases, a célula checa se tudo que deveria ter acontecido de fato está acontecendo. Então, os fatores de crescimento, eles vão estimular a célula a passar para a fase seguinte, ou seja, vão induzir a célula a passar por esse checkpoint. Enquanto que os genes supressores do tumor, eles vão fazer o contrário, eles vão inibir a célula a passar por esses fatores, por esses pontos de restrição por esses pontos de checagem. Se por acaso for verificado algum problema nesses pontos de checagem, como por exemplo, se for observado uma lesão no DNA, se for observado depleção de nucleotídeos celulares, mau funcionamento do aparelho mitótico, por exemplo, os genes supressores do tumor, eles inibem a passagem para a fase seguinte e obrigam a célula a ir para uma outra fase que é chamada de apoptose ou morte celular programada. Então, quais são as fases da apoptose? Então, se a célula por acaso tem algum daqueles defeitos que nós vimos no slide anterior, os genes supressores do tumor dizem, não, você não vai passar para a fase seguinte porque você tem um defeito e esse defeito é crítico, vou mandar você para a apoptose. Então, durante a fase de apoptose, a célula possui uma mudança na sua morfologia, então nós podemos ver aqui uma célula normal, ela é arredondada, nós temos aqui mudanças na sua morfologia, também formação de corpos apoptóticos, são essas pequenas células, esses pequenos fragmentos celulares e posteriormente a terceira fase é a fagocitose dos corpos por células adjacentes, então esses fragmentos celulares serão fagocitados para que a célula de fato seja completamente exterminada e ela não progrida para a fase de multiplicação celular. E a eficácia da maioria dos fármacos antineoplásicos vai depender da ativação de processos de apoptose celular. Então, o fármaco ele normalmente na maioria das vezes ele vai frear a multiplicação celular, mas ele vai frear para que os mecanismos fisiológicos e genéticos levem a célula que está alterada para um mecanismo de apoptose. Nós podemos dividir os fármacos, existem várias classificações para os fármacos antineoplásicos, mas uma das mais interessantes, uma das mais utilizadas é quanto ao seu local de ação no ciclo celular. E aí nós podemos dividir os fármacos antineoplásicos em fármacos específicos da fase S, ou seja, daquela fase de síntese do DNA. E aí nós temos como exemplo citosina, arabinosídeo, hidroxiureia. Nós temos os específicos da fase S, mas que são autolimitantes, eles agem aqui entre a fase S e a fase G2, 6-mercaptopurina e metotrexato agem nessa fase e os fármacos específicos da fase M, ou seja, da multiplicação, da mitose e nós temos a vincristina, a vimblastina e o paclitaxel. Além disso, nós temos os fármacos que são inespecíficos do ciclo celular. Então eles agem no ciclo celular, mas eles agem em qualquer fase do ciclo celular, seja a fase G1, na S, na G2 ou na M. São os agentes alquilantes, as nitrosureia, antibióticos antitumorais, procarbazina, cisplatina e dakarbazina. Então, só colocando os conceitos dessa classificação, os fármacos antineoplásicos ciclos inespecíficos são aqueles que atuam nas células que estão ou não no ciclo proliferativo, como por exemplo a mostarda nitrogenada. Então, a mostarda nitrogenada ela age na célula, seja ela em multiplicação, seja ela em intérfase. Ela está sem ser em multiplicação, mas ela age da mesma forma. São chamados de ciclo inespecífico, age em qualquer uma daquelas fases do ciclo. nós temos também os que são cicloespecíficos, que elas atuam somente nas células que se encontram em proliferação, como por exemplo a ciclofosfamida. Então, se a célula não está em multiplicação, ela não age. Se a célula está em multiplicação, ela está funcionando nesse ciclo, na mitose propriamente dita. E nós temos os fases específicos, que são aqueles que atuam em determinadas fases do ciclo celular, atuam só na fase S, atuam só na fase G2, atuam só em alguma fase da mitose propriamente dita. E aí, alguns fármacos também vão agir diretamente na mitose, nas fases da mitose. Então, nós vamos ver aqui nesse slide quais são as principais fases da mitose, sem entrarmos mais uma vez em detalhes, mas nós temos aqui, como nós já falamos, a fase da intérfase, onde a célula vai se preparar para que entre em divisão, vai dobrar o seu material genético, vai duplicar as suas organelas citoplasmáticas, vai alterar toda a constituição de modo que depois ela possa se dividir e dividir também todo o seu material genético e também organelar. Então, depois que a célula se prepara para a divisão, vem a divisão propriamente dita e a mitose ela é dividida em quatro fases. A primeira fase da mitose é a prófase e na prófase talvez o evento mais importante seja a desintegração da carioteca. Então, na prófase a carioteca vai se desfazer e todo o material genético vai ficar dissolvido ou melhor, diluído ali no citoplasma celular. A segunda fase nós temos a metáfase na metáfase os centríolos eles se localizam nas regiões polares da célula esses centríolos eles emitem microtúbulos eles polimerizam microtúbulos e esses microtúbulos eles se ligam ao centrômero do cromossomo e eles fazem isso de modo que todos os cromossomos fiquem na região mediana da célula que é chamada de região equatorial e por isso essa fase é chamada de metáfase porque os cromossomos são vistos todos no meio da célula depois que a célula passa da metáfase ou seja a formação desses microtúbulos a próxima fase é a anáfase e na anáfase nós temos a despolimerização dos microtúbulos e nesse processo de despolimerização os centrômeros eles são rompidos e metade do cromossomo vai para um polo da célula e a outra metade vai para o outro polo da célula fazendo com que os cromossomos eles migrem para regiões diferentes da célula e a quarta e última fase é a telófase na telófase os cromossomos já estão nos polos das células a formação em torno de cada uma de uma nova carioteca e há também a citocinese ou seja o rompimento dessa célula a divisão do material citoplasmático e a formação de uma nova membrana plasmática então para o tratamento das neoplasias as células tumorais elas algumas informações são importantes as células tumorais elas são mais susceptíveis ao tratamento antitumoral quando elas se encontram em alguma fase do ciclo celular não G0 também algumas células tumorais elas se localizam em regiões ou em órgãos que atingem baixas concentrações de fármacos antineoplásicos por isso o tratamento é muito mais difícil é o caso do sistema nervoso central e dos testículos e também na maioria das vezes é feito o uso de uma poliquimioterapia com diferentes fármacos antineoplásicos com diferentes mecanismos de ação isso é muito utilizado para impedir que haja resistência no crescimento na proliferação celular então quais são os tipos de quimioterapias então existem várias classificações mas aqui eu trouxe uma que é baseada na finalidade então a quimioterapia ela pode ser do tipo curativo quando o objetivo como o próprio nome diz é curar certo então é conseguir o controle completo do tumor então na quimioterapia curativa o antineoplásico vai agir de modo que o tumor realmente fique controlado do ponto de vista da proliferação mas nós podemos fazer também outros tipos de quimioterapia como por exemplo a quimioterapia adjuvante como o próprio nome diz ela vai ajudar outra quimioterapia que é a curativa e ela se sucede a uma cirurgia por exemplo tendo como objetivo esterilizar células residuais locais ou circulantes diminuindo a incidência de metástases à distância então depois de uma cirurgia por exemplo para remoção do tumor se faz uma quimioterapia adjuvante para ter mais convicção mais certeza de que todas as células elas foram atingidas e não sobrou nenhuma célula que pudesse aí produzir uma metástase em algum outro tecido temos também a neoadjuvante ou prévia que é o contrário da adjuvante que acontece após o procedimento cirúrgico a neoadjuvante ela é indicada para redução do tumor ela acontece antes do procedimento cirúrgico ela é utilizada para que haja redução da massa tumoral redução parcial do tumor visando permitir a complementação terapêutica da cirurgia ou da radioterapia também e finalmente nós temos a quimioterapia do tipo paliativa que não tem finalidade curativa ou seja não tem por objetivo controle completo do tumor mas a finalidade é mais como o próprio nome diz paliativa ou seja melhorar tanto a qualidade como a sobrevida do paciente as de início da administração da quimioterapia algumas condições precisam ser satisfeitas e aí nós temos aqui condições gerais do paciente que é o primeiro item que a gente vai ter que avaliar então o paciente vai iniciar a quimioterapia então primeiro tem que se observar se as condições gerais do paciente elas são boas e aí eu enumerei quatro pontos o primeiro é menos de 10% de perda do peso corporal desde o início da doença então se o paciente ele perdeu muito peso antes de iniciar a quimioterapia ele precisa ganhar peso para que o tratamento o tratamento na maioria das vezes ele é bastante agressivo para que o tratamento consiga mesmo agressivamente destruir o tumor sem causar a morte do paciente por isso que ele precisa ganhar peso o segundo ponto é a ausência de contraindicações clínicas para as drogas selecionadas então a droga muito hepatotóxica não pode ser utilizado por exemplo um paciente que já tem uma insuficiência hepática uma doença muito nefrotóxica não dá para ser utilizado com paciente que tem uma insuficiência renal assim como uma droga muito mielotóxica não pode ser utilizada para um paciente que tem uma insuficiência medular então precisamos levar em consideração quais as reações adversas mais incidentes dos quimioterápicos dos antineoplásicos e se o paciente possui uma doença de base que contraindica aquela droga para aquele paciente terceiro ponto ausência de infecção ou infecção presente mas sob controle então o paciente ele tem uma infecção o quimioterápico ele vai reduzir as células de defesa ele vai destruir boa parte dos leucócitos então há necessidade que o paciente primeiro trate a infecção para que a infecção não vire o problema do tratamento para só então iniciar a quimioterapia e o quarto e último ponto é capacidade funcional adequada e essa capacidade funcional ela é medida através de índices que são propostos aí por ECOG e Karnovski então para que o paciente possa receber a quimioterapia ele precisa estar pelo menos entre os três primeiros níveis desse índice que mede a capacidade funcional e nós temos aqui os cinco índices o índice zero que é quando a capacidade funcional ela é mínima no mínimo 90% entre 100 e 90% e corresponde ao paciente que é assintomático ou que apresenta sintomas mínimos o segundo nível é o índice 2 o índice 1 melhor dizendo quando o paciente apresenta uma capacidade funcional entre 70 e 89% e as características desse nível é que o paciente é assintomático mas com capacidade para atendimento ambulatorial e o terceiro nível o índice 2 nós temos uma capacidade funcional entre 69 e 50% ou seja o paciente está com a metade da sua capacidade funcional e aí corresponde ao paciente que permanece no leito menos da metade do dia então o paciente que apresenta um desses três níveis ele pode receber a quimioterapia se ele apresentar o nível 3 por exemplo com a capacidade funcional entre 49 e 30% ou seja o paciente permanece no leito mais da metade do dia então ele vai ter que se recuperar além disso outros critérios para administração da quimioterapia também são parâmetros hematológicos e bioquímicos então o paciente por exemplo precisa ter leucócitos no mínimo com 4 mil células por milímetro cúbico os neutrófilos em maior do que 2 mil plaquetas maior do que 150 mil e hemoglobina maior do que 10 gramas por decilitro se o paciente não apresenta esses parâmetros ele precisa primeiro recuperar esses parâmetros hematológicos para só então ser administrada a quimioterapia isso acontece porque a quimioterapia vai reduzir essas células se o paciente já apresenta esses níveis mínimos ele poderá ficar tão exposto a infecções outras afecções que isso poderá comprometer a sua vida do ponto de vista das dosagens bioquímicas os parâmetros são ureia o paciente precisa ter ureia de no máximo 50 miligramas por decilitro creatinina máximo 1,5 miligramas por decilitro isso são parâmetros renais bilirrubina total tem que apresentar parâmetros de no máximo 3 miligramas por decilitro ácido úrico 5 miligramas por decilitro e as transaminases no máximo 50 unidades internacionais por ml isso vai garantir que o paciente apresenta um padrão funcional do rim do fígado de forma minimamente adequada para receber a quimioterapia bem quais são as classes de fármacos antineoplásicos que nós vamos estudar aqui nessa aula então nós temos os agentes alquilantes e também os compostos relacionados como por exemplo os compostos de platina os análogos purínicos pirimidínicos que são antimetabólicos outros antimetabólicos e os inibidores da timidilato sintetase os agentes antimetóticos que são os produtos naturais a vincristina e a vimblastina os inibidores das enzimas topoisomerases os inibidores da atividade hormonal e agentes correlatos e os novos fármacos que basicamente são anticorpos monoclonais que agem em determinados determinadas neoplasias especificamente e onde é que eles agem bem os antimetabólicos eles agem na síntese do DNA eles impedem que a célula ela consiga sintetizar o DNA ou seja naquela fase S os agentes alquilantes eles agem diretamente na molécula de DNA que foi sintetizada então a molécula mesmo sintetizada eles vão destruir essa molécula os agentes intercalantes eles vão agir na transcrição e também na replicação do DNA e os inibidores mitóticos eles vão agir na mitose impedindo que a célula entre em divisão então pessoal essa foi a primeira parte da aula antineoplásicos nessa aula nós vimos um pouquinho sobre as características do câncer vimos também quais são os critérios para se iniciar a quimioterapia os principais quimioterápicos os principais antineoplásicos e também onde eles agem os locais de ação desses antineoplásicos na segunda parte falaremos sobre os agentes alquilantes também os compostos relacionados aos compostos de platina bem como os antimetabólicos então não percam a segunda parte da videoaula antineoplásicos até lá e aí